Pessoal, a sequência do vídeo é extremamente importante, mas depois que eu terminei de gravar, vim olhar, eu digo, cara, eu esqueci de uma coisa. O que é legal do banho de sol? Ajuda na imunidade, bem-estar das nossas aves e principalmente isso aqui, com relação ao bem-estar, principalmente o que? Cara, teu bigode sai de muda, tu bota ele no sol, ele toma um solzinho, abre as penas todas, mas acompanha o vídeo até final pra tu saber até onde tu não pode deixar, tá? Pegou aquele solzinho, toma aquele banho na banheira, sobe pro buleiro e começa a cantar. Cara, essa questão de bem-estar, esse prazer que o sol traz pra ele, essa questão do calor, isso ajuda demais a gente estar levantando a ordem dos nossos bigodes, sabe? Ajuda demais, demais, demais. Agora uma outra coisa é o seguinte, essa questão de fazer bem pra pele, né? Porque assim, toda vez que ele estiver nesse processo, que ele esquentou no sol, tomou um banho na banheira, desceu, arrumou as penas, cicatou todinho, ele limpa a pele, ele limpa as penas, ele pega um sol na pele, ele evita alguns problemas de pele, como ácaro, como fungo, como piolho, né? E isso é muito importante pra saúde dos nossos bigodes, fora todo o resto, uma moriçoca aqui e acompanha esse vídeo até o final. É extremamente importante que tu acompanhe esse vídeo até o final. Por favor, cara, não pula não. Não pula esse vídeo não, não pula, tá? Não pula porque é importante. Acompanhe aí até o final. E aí, galera, no canal Bigodinho Com, beleza? Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal Bigodinho Com, nosso canal de bigode. No vídeo de hoje a gente vai falar de cálcio, de banho de sol, de vitamina D e de alimentação. Então, assim, acompanha esse vídeo até o final pra tu poder entender o porquê que isso tudo é relacionado. E no final do vídeo eu vou deixar também o Atom cantando. Tava cantando até agora de noite, o jogo do Flamengo e o Atom cantando. Então acompanha esse vídeo até o final. Pessoal, como eu falei no começo do vídeo, na ação pivoteira, é o seguinte. A gente vai falar hoje de banho de sol, vitamina D, cálcio e alimentação. E tu vai acompanhar o vídeo até o final, que esse vídeo vai ficar legal. No final dele vai ficar bem legal. Pra tu poder entender porquê que isso tudo tá relacionado. Vamos lá. Nossas aves precisam de vitamina D, que já é um hormônio pra melhorar a imunidade e pra absorção de cálcio. Pra nossas aves poderem absorver o cálcio, eles precisam de vitamina D. E aí, assim, no caso do cálcio da seta, ele já é bem completo, tá? E ele já vem com vitamina D. Então, assim, tu já vai tá suplementando automaticamente. E eu vou te falar em qual período. Então, assim, acompanha esse vídeo até o final pra tu poder entender. Em qual período é mais importante tu poder tá usando isso aqui, tá? Então, assim, não sai desse vídeo não, acompanha esse vídeo até o final. Eu vou te dizer, mas o vídeo não era sobre banho de sol? Claro, é sobre banho de sol. Então, assim, uma dica aqui pra quem gosta de dar banho de sol. Cara, eu tenho uma amiga que eu digo, cara, guarda esse bicho, tem um negócio de banho de sol. E ele, não, tem que ter banho de sol. Era uma confusão. Não vou falar o nome do meu amigo, não, mas deixa quieto. Eu acho assim, passarinho, principalmente na muda, cara, eu deixo sossegado. Principalmente passarinho que dá trabalho pra mudar, cara, deixa mudar sossegado. Mas, claro, o banho de sol é importante, tá? Pra nossas aves. Justamente pra isso. Pra nossas aves conseguirem converter raio solar e vitamina D, tá? Através da pele. Mas aqui, pessoal, aquele banho que abre todas as pernas assim, ó, estica a asa, estica o rabo e começa realmente a pegar sol. Se tu percebe que teu passarinho fica muito, todo fechadinho ali, ó, extremamente concentrado, paradinho, sem nem se mexer, aquele banho de sol não tá sendo legal pra ele, ele não tá gostando. Ou, se tu percebe ele já muito agitado, respirando rápido, ofegante, tira do sol porque ele tá superaquecendo. E aí tu pode, esse superaquecimento pode levar ele a infartar, tá? Então, assim, tira. Não joga água, não. Deixa ele na sombra, local fresco. Deixa uma banheira pra ele tomar banho conforme ele sentir necessidade, tá? Não vai borrifar água. Porque as nossas aves, elas não têm essa capacidade de transpiração, né? De suor, como a gente tem. Então, a gente se respira dessa forma, as aves não transpiram, tá? Passarinho não transpira. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. A forma deles eliminar calor do corpo, através da respiração. Se ele estiver muito quente, aí ele começa a respirar muito rápido. É por isso que eu já falei aqui no canal, né? Se tu vê que teu bigode tá na sombra, dentro de casa, muito quieto, começou a respirar muito rápido, do nada, assim. E aí tu sabe que não é ácaro, que não é uma micoplasmose, muito provavelmente ele tá com febre, tá? Então, assim, ele respira mais rápido pra tentar eliminar calor. Através da respiração, porque a gente sabe, né? As aves tem todos os sacos aéreos. É um volume de ar bem maior do que seria o normal nossos, né? Então, assim, pessoal. Uma outra situação. A gente... Como eu falei, né? A vitamina D da seta, ela já vem com... Desculpa. O calço da seta já vem com vitamina D, tá? Só que aqui é completo demais. Ah, João, como é que eu vou usar? 5 gotas e 50 ml de água. E aí, se tu tem um bebedouro menor... Ah, João, só 20 ml. Pra economizar, cara. Economiza, cara. Não custa nada. Se tu tiver um plantel grande, ou então tu tiver um plantel menor, pra quem tem fêmea... Agora, vamos no ponto chave. João, onde isso aqui é extremamente necessário, tá? Principalmente pra quem visa reprodução, pra quem tem fêmea, tá? O cara que tem fêmea, que vai reproduzir, ele precisa usar cálcio, tá? Porque as aves, pra formar toda a casca do ovo, é cálcio, tá? E esse mineral cálcio, se ele não tá extremamente disponível na alimentação das nossas aves, a tua fêmea vai começar a tirar esse cálcio dos ossos. Ela vai tirar de onde ela tem. Ela vai na reserva da reserva. Então, assim, tu não quer uma fêmea com reumatismo, com uma artrite, com uma artrose. Então, cara, fornece cálcio no período reprodutivo, tá? Ela abastece todas as fêmeas de cálcio no período reprodutivo, pra que não tenha problema com ovo, com a casca mole, pra que ovo não fique preso na fêmea. Então, assim, a fêmea, ela ajuda até a fêmea a aprontar, porque ela sabe que o organismo dela tá pronto, né? Quando você tá suplementando com cálcio, ela sente que o organismo dela tá pronto, que ela não vai ter tanta dificuldade pra poder tá formando os ovos dela, né? Principalmente a casca. Então, assim, ajuda na reprodução, né? E aonde que eu falei, ah, João, e onde que entra a alimentação? Tá, vamos lá. Aves que se alimentam basicamente de sementes, a gente vai ter problema de cálcio, tá? A gente, normalmente, vai ter uma deficiência de cálcio em aves que se alimentam basicamente de sementes. Por quê? A relação de fósforo e cálcio tá invertida, no caso das sementes, como seria o normal. A gente tem muito fósforo, pouco cálcio. O certo seria ter mais cálcio e menos fósforo, tá? Então, assim, esses dois minerais, eles estão invertidos, né? Eles estão... Na verdade, era só pra inverter. A gente precisa de mais cálcio na alimentação e menos fósforo, mas nas sementes a gente tem o contrário, muito fósforo e pouco cálcio. Isso não faz bem pro organismo nas nossas aves. E, principalmente, pra quem tem fêmea, pra quem visa reprodução, cálcio, cara. Uso cálcio aqui. Ah, João, não acho seta na minha região. Cara, vi em um... A gente vai mudar muita coisa pro bigodeiro, tá? Eu garanto pra vocês que até o final do ano a gente vai mudar... Até o meio do ano. Não, tá perto. Até o final. É porque, assim, graças... Tomara que venha antes, mas até o final do ano a gente vai... A gente tem muita novidade. Ah, tá. Queria agradecer até o meu amigo Josué. Ele que me conseguiu essa foto aí. Ficou show demais. Cara, a galera que é inscrito aqui no canal tira umas fotos de... Benzadeus. Ele que me conseguiu essa foto aí pra gente poder estar usando. O bigode dele lá no banho de sol. Provavelmente barbicha, né? Qualquer coisa, Josué. Deixa no comentário aí se realmente era barbicha. Tô chutando aqui. Então, pessoal, era isso. Vou deixar o Atom cantando aí no final pra vocês verem. E aí era agora de noite, jogo do Flamengo. E o Atom começou a chiar e piar. E eu consegui registrá-lo na câmera do Facebook. Desculpa, do Instagram. E aí ficou legal demais. E, bom, é isso. Na sessão, bigodeira. Tamo junto. Não precisa se inscrever no canal. Acho que vocês olharem aí, né? Que eu tô tentando melhorar e tal. Botar uma animação de sininho, essas coisas todas. Então, não faz feio não. Se inscreve, deixa o like e tamo junto. Fiquem com Deus. Comenta. Eu quero que vocês comentem o que vocês acharam do vídeo. E se vocês... Como é que vocês vejam essa questão de banho de sol, né? E lembrando, banho de sol, pelo menos, três vezes na semana. Não mais que isso. Eu acho que já não é tão necessário. E desse jeito. O bigode tá pegando banho de sol. Realmente pegando sol. Eu deixo. O bigode não quer pegar sol. Tu percebe que não quer que ele tá incomodado. Tira do sol que não vai fazer bem pra mim, não. Vai cinco permitidas. O desistimento. 460 por 2 a 0. Com dois gols do Pedro. O Pedro chega a 59 gols do Morro Maracanã. O maior direito do Maracanã. O Gabriel com 73 gols. Aí é da primeira. Arrança, galera. O Flamengo. O Pedro pediu. O Gabriel. O Gabi gol. Dominou. Lado direito, norte pra esquerda. Tentou bater pro gol. Foi maquiado pelo Salazar. Agora voltando o Gabriel. Jogou ali atrás. O domínio do Thiago Maia. Serviu ao Alirton Lucas. Aí o topo lá. Dá uma variada. Tentou levar. Ficou marcado. Vai recomeçar. A alheceram da força de proxa. Com o Gabriel Pereira. Aí veio o Gerson. Domina. Vai no chão. Falta do Gerson. A gente deveu, Luiz, saiu também. O recolhido do número 21. Essa mudança tripla que o técnico Jair Garcia fez. Só esclarecendo que apesar do momento ruim do trem. Eu não treino a porta em crédito. Você chegou em 2019.